Quando olho na parede vejo o seu retrato As lágrimas banham meu corpo num pranto sem fim Sento na cama e fico sozinho no quarto Venha a saudade maldita se aposta de mim Levanto e volto, guarda-roupa e abro as portas Vejo a bruxa vermelha que você deixou Aí então o desespero rouba minha calma Eu saio pra rua e até minha alma chora em silêncio Eu senti minha dor Deus, ó Senhor poderoso, eu lhe faço um pedido Mãe, eu alívio esse coração que sofre Se ela um dia regressar, eu lhe agradeço Por ele padecer como eu padeço Prefiro mil vezes que me mande a morte Levando e volto, guarda-roupa e abro as portas Vejo a bruxa vermelha que você deixou Aí então o desespero rouba minha calma Eu saio pra rua e até minha alma Chora em silêncio, eu senti minha dor Deus, ó Senhor poderoso, eu lhe faço um pedido Mãe, eu alívio esse coração que sofre Se ela um dia regressar, eu lhe agradeço Por ele padecer como eu padeço Prefiro mil vezes que me mande a morte